Alô amigos, esse é o canal Rica Santos, trazendo mais peixão para vocês. E olha a informação, Carilli dá declaração quente no Santos e deixa todo mundo chocado. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Santos sofreu a sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B 2024, sendo a última na segunda-feira, agora dia 3, no Estádio do Café, em Londrina. O peixe saiu atrás no placar e chegou a buscar reverter a situação e Fábio Carilli chegou a fazer três substituições de uma vez só. Entretanto, o comandante do Clube Paulista substituiu de uma vez só e não mexeu mais na equipe. E desta forma, o comandante, o Fábio Carilli, explicou o porquê de não usar todas as alterações disponíveis durante coletiva de imprensa após a derrota do Santos para o time do Botafogo de Ribeirão Preto. A gente estava respondendo, criando, chegando na área deles, não consegui ver uma substituição ali junto com os meus auxiliares. Por isso, não fiz mudanças, afirmou Fábio Carilli. O comandante justificou o motivo de não substituir alguns jogadores, além de explicar as três substituições que fez quando o time perdia por dois gols de diferença. Olha o que Fábio Carilli falou, a gente substitui quando algum jogador não está bem. O Otero estava criando, o William Bigode incomodando, finalizando, chegando junto com o Giuliano. Foi por conta disso que não fizemos as alterações. Então, as mudanças foram para que a gente potencializasse preocupado com o cartão do J.P. Sherman e também do Tomás Sincon. Aliás, Tomás Sincon que fez uma partida péssima na segunda-feira. E potencializar, acho que a gente potencializou, acendeu no jogo, jogamos mais dentro do campo do Botafogo, mas, infelizmente, não convertemos em gols, explicou o técnico do Santos. Está aí as justificativas do treinador nesta derrota vexatória para o então lanterna da competição, o Botafogo de Ribeirão Preto. E agora o Santos tem a possibilidade de se recuperar contra o novo Horizontino, mas a partida é fora de casa. Você, torcedor do Peixão, o que você acha de Fábio Carilli merece continuar no Santos? Ou você também acha que Fábio Carilli já terminou o ciclo tão depressa no Santos? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Santos, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí